Música Avança 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 Podes avançar Bora, bora, bora Avança 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 Ele está ali Ele está ali, bem encaixado junto ao muro Está morto? Está morto? Avança Avança Do meu lado esquerdo? Estava ao lado esquerdo daquele gajo Está lá o outro do pneu! Movimento o outro para o pneu! Dá pressão 1 3 4 4 4 4 5 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 6 5 6